Olá, amigos e amigas e usuários do Aweb, afiliados do Aweb. Muito bem, meu nome é Edinaldo Silva. Pessoal, eu vou ensinar a vocês, que são novos, que estão chegando agora no aplicativo do Aweb, como você adicionar a extensão do Aweb no seu notebook ou PC. Eu estou aqui na interface principal do meu aplicativo, do Aweb. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a opção conta, opção conta. Eu vou clicar aqui na opção ganhar. Eu vou subir a página aqui, está vendo aqui, chat, chat new, computer web, smart slide, talk, loja online, ganhos instantâneos, smart web, está vendo? Eu vou instalar a extensão do smart web aqui no meu notebook. Para que serve essa extensão de lado? Porque eu, em vez de eu navegar pelo Google, eu vou navegar pela extensão do smart web. Então, vamos lá. Instalar agora. Eu tenho duas opções, o Chrome ou o Firefox. Eu vou instalar no Chrome. Vamos lá. Extensão, presta atenção. Passo a passo. Vamos lá. Aqui, ó. Aqui está o Aweb, né? O aplicativo Aweb. E aqui, ó. Você está vendo aqui. Usar no Chrome. Entendeu? Eu vou adicionar. Está aqui, ó. Eu vou adicionar ela aonde? No Chrome. Ó. Se você está vendo, eu vou dar um zoom para você entender. Vamos lá. Está aqui, ó. Eu vou, está vendo? Neste momento. Vamos lá. Adicionando. Aqui, adicionar extensão. Eu vou adicionar ela, ó. Neste momento. Eu vou clicar aqui em cima, ó. Aí, o que acontece? A extensão já está instalada no meu notebook. A extensão, o Aweb, foi adicionada ao Chrome. Ela está adicionada bem no cantinho. Aqui em cima eu vou dar mais um zoom para você entender. Aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Bem no canto. Não tem como, né? Então, mais já foi adicionado. Entenderam, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu navegar pelo Google, eu vou navegar pela extensão que está aqui, ó. Ela foi adicionada aqui. Eu vou clicar aqui nesse sinalzinho de mais. E ela já vai aparecer como opção para eu navegar. Está aqui, ó. Instalei a extensão. Está instalado. Aí, o que eu devo fazer? Aí, eu posso pesquisar qualquer coisa na internet. Por onde? Pela extensão, o Aweb, aqui no meu notebook ou PC. Vamos procurar vídeo no YouTube. Olha que interessante. Cliquei aqui. Vamos para o YouTube. Estou aqui, ó. Aí, eu posso procurar qualquer vídeo. No YouTube, está aqui, ó. YouTube. E eu vou estar ganhando, porque eu estou navegando através da extensão do Aweb no meu PC ou notebook. Entendeu, meus amigos? Isso é muito bacana, pessoal. Muito bom. Isso aqui, pessoal. O Aweb é demais. Fechando aqui, ó. Vou fechar aqui. Vou voltar para a minha página principal. Depois, pessoal, eu vou vir com mais um vídeo. Eu vou ensinar você a fazer mais uma instalação, né? Aqui no aplicativo, o Aweb. Então, pessoal, gostaram? Então, fica um abraço aí do amigo Edinaldo Silva. Depois, eu vou baixar o... Fazer o download do Aweb para o meu notebook. Compreende? Abraço.